Este momento é um momento, digamos, Mendonça, muito revelador do nosso governo, que é um governo de reforma e um governo, volto a dizer, de ousadias, mas ousadias responsáveis, ousadias necessárias para que o país possa crescer, para que o país possa prosperar. Educação é fundamental para o país, se é fundamental, nós não nos esquecemos dela. No próximo orçamento, o aumento foi de 10 bilhões de reais para a educação.